Fala pessoal, tudo beleza? Finalmente, agora a gente tem um concorrente para o HelloWatch e o HelloWatch 2. Então eu estou falando desse novo modelo, que é o MT78 Ultra. Então nesse novo modelinho do smartwatch, a gente tem armazenamento interno para músicas, temos aquele detalhe em volta do corpo do relógio que simula antena de GPS, que é um detalhe que deixa bem mais parecido com o original. Esse modelo também permite você trocar o logotipo de inicialização do relógio e até mesmo quando você desliga o relógio. Inclusive dá para você colocar o logo da maçã para deixar ainda mais parecido. E além disso, você vai ter muitas funções legais, tem jogos, ele também já vem com a bússola, mas eu vou mostrar para vocês tudo em detalhes nesse vídeo. E agora sem mais enrolação, vamos conhecer todas as funções do MT78 Ultra. Está aí o MT78 Ultra, eu vou deixar ele aqui ao lado e vamos fazer aqui um rápido unboxing. Olha só, essa daqui é a embalagem sem muitos detalhes. My2Fit, o aplicativo de conexão e fabricante, certo? Aqui a gente tem algumas informações. O modelo do smartwatch. Vamos abrir aqui essa primeira embalagem. Olha só, temos uma embalagem que protege aqui a caixa. Depois temos aqui a caixa. Vamos abrir. Temos um pequeno manual. É um manual bem simples, um guia rápido, certo? QR Code para baixar o aplicativo. Depois aqui vem o smartwatch. Vem plásticos protegendo o relógio. Aqui dentro vem a pulseira. Uma coisa que veio diferente nesse relógio, não sei se é um ponto positivo ou um ponto negativo. É que a ponta aqui do carregador, por indução, ele não é aquele USB padrão. Já é um USB tipo C. Para falar a verdade, eu não gostei muito, porque é difícil achar um carregador que já tenha essa porta USB tipo C. Mas você consegue colocar um adaptador ou você consegue carregar notebooks. E também tem, de fato, os carregadores com a entrada USB tipo C. Bom, logo de cara eu quero mostrar uma coisa bem legal, uma personalização que você consegue fazer nesse relógio. Você consegue colocar qualquer imagem, inclusive iniciar o relógio com o logo da maçã. Então, vamos começar falando aqui de acabamento e construção. E, na minha opinião, esse modelinho aqui na questão de design, acabamento e construção, é o que mais se parece com o Apple Watch Ultra. Mesmo tendo aí o Hello Watch, eu vou mostrar para você que esse daqui é mais parecido. Então, vamos lá. Olha só, aqui na lateral, a gente tem botão coroa giratório funcional. Temos um botão coroa giratório um pouquinho diferente na questão da construção. Eu vou até colocar ele do lado aqui do Hello Watch 2, certo? Só para você conseguir dar uma comparada. Olha só, o botão é um pouquinho maior, mas parecido com o do original. E uma outra coisa que a gente tem nesse modelo, que a gente só tinha na linha H11 e no Hello Watch, é o detalhe da antena do GPS. Deixa eu tirar aqui o Hello Watch 2, que eu vou fazer um comparativo detalhado em outro vídeo. Olha só, a gente tem aqui o detalhe, uma construção muito boa. É apenas um detalhe estético, esse relógio, ele não tem GPS integrado. Então, continuando. Botão coroa giratório funcional, microfone, segundo botão. Esses furinhos aqui ficam próximos à pulseira. Isso daqui é uma questão estética também, para deixar o relógio mais parecido. Na parte de trás, temos as travas de pulseira. Aqui a gente tem os quatro parafusos, que são parafusos físicos. E sensores de batimentos cardíacos. Esse modelo, ele não tem o termômetro corporal. Na verdade, ele tem um termômetro, mas como eu expliquei em vários vídeos, para você ter um termômetro funcional em Smart Shot, você precisa ter esse sensor físico, que a gente tem aqui na linha H11, no Hello Watch e no DT8 Ultra, que a gente não tem. Então, você não vai ter resultados precisos. Já tenho que adiantar isso aqui para vocês. Aqui do outro lado, a gente tem saída de alto-falante, terceiro botão e furinhos que ficam próximos aqui à pulseira novamente. Vamos tentar observar um pouquinho melhor aqui o desenho da antena do GPS. Certo? Isso deixa o relógio bem estiloso, porque o Apple Watch Ultra original tem esse desenho. Um relógio de 49mm, então você consegue utilizar a pulseira de 44mm, 45mm e 49mm. Eu achei muito legal a questão da construção e acabamento. Ele tem uma pintura um pouquinho mais puxada para o cinza, então é uma cor bem legal. Eu não percebi nenhuma falha na pintura, nenhuma cola sobrando. Então, na questão de acabamento e construção, esse relógio veio bem caprichado. Temos aqui uma tela de 2.2, é uma tela bem grande. Eu vou fazer alguns comparativos com outros modelos, porque eu achei que esse relógio não tem as bordas tão finas quanto a do Hello Watch. Mas eu vou fazer um comparativo lado a lado, e aí vai dar para a gente comparar direitinho. Certo? Mas ele tem uma tela boa, uma resolução boa, uma tela de 2.2, uma bateria de 380mAh, que eu ainda não cheguei a fazer todos os testes, mas o fabricante promete até 7 dias. Eu vou testar isso de fato, e depois eu trago para vocês também um feedback de uso. No sistema, nós temos vários temas de watch faces, certo? Essas watch faces, para você alternar, você tem que segurar pressionado na tela. Girando o botão coroa, você também consegue interagir nas watch faces. Você só não consegue alternar. Para você alternar uma watch face, você tem que segurar pressionado aqui no centro da tela, e aí você muda por aqui. É legal que você gira o botão coroa, você não fica alternando de forma aleatória. Através do aplicativo My2Fit, você consegue fazer download de watch faces, consegue colocar foto. Temos Always On Display, tanto no formato digital, quanto no formato analógico. Isso vai depender da watch face que você está utilizando. Se você utiliza uma watch face que tem um relógio analógico, o Always On Display vai ser analógico, e uma watch face com o relógio digital, o Always On Display vai ser digital. Watch faces interativas, com funções, é só você clicar em cima da função, você vai direto para ela. De cima para baixo, a gente tem o notificador remoto. O legal é que esse modelo, você vai conseguir receber notificação de tudo que tem instalado no seu aparelho celular. Eu vou mostrar isso através do aplicativo. Dá para você ler o conteúdo da mensagem também. Deslizando para a direita, você tem uma guia com acessos rápidos, data e hora, QR Code, previsão do tempo, últimas aplicações que você acessou. Deslizando para a esquerda, mais alguns atalhos, pedômetros, sensores, batimentos cardíacos, monitoramento de sono, previsão do tempo, controle de mídias, que é um grande destaque, que eu também vou comentar um pouquinho mais aqui durante as funções. De baixo para cima, você também tem uma guia com acessos rápidos, conexão Bluetooth para as chamadas, esse daqui é o modo silencioso, aqui a gente tem ajuste de brilho, esse relógio tem um brilho bem forte, inclusive eu estou gravando ele aqui com brilho no mínimo, nível de bateria, QR Code, para você poder baixar o aplicativo, configurações, e aqui você consegue inserir QR Codes, tanto de redes sociais, quanto QR Codes de pagamentos. Muito bacana, eu também vou mostrar um pouquinho disso no decorrer do vídeo. E aqui é para você ativar a vibração do relógio e desativar. Quando você aperta o botão coroa, você vem para os estilos de menu, então ele tem três formas de estilo de menu. O menu coméia, famoso e tradicional, olha só, esse sistema tem uma fluidez muito boa, aperta duas vezes você alterna, temos, esse daqui na verdade não é um estilo de menu, certo? Você vem para as últimas aplicações que você acessou, e a gente tem também o menu em formato de lista. Esse segundo botão serve para acender e apagar a tela, o terceiro botão te leva direto para os modos de atividades físicas. Infelizmente esse modelinho não tem o mesmo sensor que a gente tem no Hello Watch, quando você coloca a mão sobre a tela ela apaga, a gente não tem. Temos apenas o sensor que apaga a tela quando você faz o movimento de pulso para baixo e acende a tela quando você levanta o pulso. Olha só, a tela apagada, levanta o pulso, a tela acende. Vamos agora para as funções. Temos o notificador remoto, esse daqui são informações do pedômetro, ele vai ficar constantemente contando seus passos, queima de calorias, um cronômetro, um cronômetro simples, mas um cronômetro bastante funcional, modo noturno, é o modo que vai silenciar o relógio, esse daqui é o discador, para você poder realizar chamadas, eu já fiz teste de chamada nesse relógio, ele tem um microfone, tem um alto-falante muito bom, muito alto. Os modos esportivos, a gente tem bastante modos esportivos aqui, infelizmente não tem como você deixar o modo de treino em segundo plano, ele vai ficar contando seus passos, queima de calorias, aproximadamente a distância que você percorreu. Dá para você pausar o treino se você quiser. Esse daqui é um cronômetro regressivo, você tem alguns tempos pré-definidos, mas você consegue personalizar também da forma que você quiser. Sensor da oxigenação do sangue, essa daqui é a função de termômetro corporal, mas como eu expliquei para vocês, se o relógio não tiver aquele sensor físico, você não vai ter resultados precisos, certo? Você vai ter resultados aí bem aleatórios. Então, se você está procurando um reloginho com termômetro corporal, recomendo que você vá na linha H11, Hello Watch, DT8 Ultra. Sensor dos batimentos cardíacos, a gente tem aqui também. Monitoramento de sono, vai fazer uma análise do seu sono, do seu sono leve, do seu sono profundo. Esse daqui é um grande destaque desse relógio, e é esse destaque que veio para bater de frente aí com o Hello Watch. Então, olha só, a gente tem um controlador de músicas, você consegue inserir músicas na memória do próprio relógio, você tem aqui o ajuste do volume, você consegue controlar isso daqui pelo botão coroa, e olha só, clica nesse botãozinho, a gente tem muita coisa legal. Você consegue reproduzir músicas do seu aparelho celular, você consegue mudar o plano de fundo desse controlador, olha só que interessante, você tem quatro opções, eu vou colocar esse daqui, está vendo que bacana? Você tem aqui, lista de músicas, aqui é a memória do relógio, ele já tem algumas músicas, já coloquei algumas músicas na memória, de fato, cabe bastante música, eu vou reproduzir aqui um pequeno trecho, deixa eu colocar aqui para tocar, está vendo? Você consegue controlar o volume por aqui, deixa eu dar um pause aqui, e vamos continuar. Além disso, você consegue conectar um fone bluetooth direto no relógio, tudo isso de forma independente, você conecta o fone bluetooth, coloca as músicas na memória do relógio, e pode sair para fazer sua caminhada, sua corrida, sem precisar estar com o aparelho celular, e aqui é para você poder excluir algumas músicas que tem aqui na memória do relógio. O que me surpreendeu bastante, é o alto-falante desse relógio, então quando você reproduz uma música, essa música, o volume dela é muito alto, olha só. Esse daqui é um recurso para você poder drenar a água do alto-falante do relógio, caso entre um pouquinho de água, esse relógio não é um relógio à prova d'água, ele é bem resistente a suor e respingos, mas eu não recomendo banhos, não recomendo piscinas. Esse daqui são os estilos de menu, que eu já mostrei para vocês também, ao todo são três. Temos aqui informações do dispositivo, endereço do Mac, modelo, MT-78 Ultra M, função de bússola, olha só que bacana. Por mais que você ache que não vai utilizar essa bússola, algumas watch faces ficam se movimentando, isso deixa o relógio mais parecido com o Apple Watch Ultra também. Toda a parte de registro, histórico de chamadas, chamadas efetuadas, chamadas recebidas. Aqui você tem opções de tempo de tela acesa, toda a parte de configurações que a gente tem mais, alguns ajustes, interruptor de áudio, modo cabeceira, que é aquele modo que quando você coloca ele no carregador, ele fica com a tela acesa o tempo todo, Always on Display, dá para você ativar, dá para você deixar desativado, o sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, tempo de tela acesa, configurações de som, modo não perturbe, toda a parte de idioma. Você também consegue configurar esse terceiro botão, no caso ele está para abrir os modos esportivos, mas você pode mudar. Você pode colocar, por exemplo, para abrir aqui o controlador das mídias. Aperta esse botão, está vendo? Você abre de uma forma bem rápida. Informações do dispositivo e restaurar as definições de fábrica. Acesso remoto à câmera do aparelho celular. Aqui são aplicações que ficam em segundo plano. Tudo que você já abriu aqui no relógio fica em segundo plano. E você pode ir para o menu de funções também. Dá para você favoritar contatos. Temos aqui a função de calculadora. Essa função aqui é uma sirene. Isso daqui você clica aqui em cima e ele vai disparar, fazer um barulho aqui no relógio como se fosse uma sirene. Exercício de respiração. QR Code para você poder baixar o aplicativo. Despertadores. Você consegue fazer essa configuração direto pelo relógio. Aqui é para você poder encontrar o seu aparelho celular, desligar o relógio e restaurar as definições de fábrica. E ainda não acabou as funções. Aqui no menu em formato de lista a gente não tem todas as funções. Então vamos aqui para o menu coméia que a gente tem mais algumas coisinhas que eu consegui identificar. Certo? Então olha só. A primeira coisa a gente tem jogos. Temos esse joguinho aqui. É um joguinho bem simples. É um joguinho onde você tem que ir desviando dos carros. Depois a gente tem um outro joguinho aqui também que eu consegui achar aqui nesse menu coméia. Isso daqui a gente não tem no menu em formato de lista. Não sei porquê. Talvez de uma atualização do sistema isso seja corrigido. Bom, tentei dar uma olhadinha com calma e eu acho que é só os jogos que a gente tem aqui no menu coméia e não temos no menu em formato de lista. Bom, com o relógio no pulso ele é bem estiloso. Ele é bem parecido mesmo com o original. Olha só. É um acabamento muito bem feito. A gente tem aquele sensor que ele tem uma resposta bem rápida. Então você faz o movimento de pulso para baixo a tela apaga. Fez o movimento de pulso para cima a tela acende. O My2Fit é um aplicativo de conexão de toda a linha MT. MT8, MT8 Ultra, MT78. Ele está constantemente passando por atualizações. E o que eu achei interessante esse aplicativo você tem vários temas de watch faces para download. Todos os temas estão divididos por categorias. então a gente tem watch faces interativas watch faces animadas watch faces analógicas watch faces digitais é só você clicar aqui em cima ou em mais para você que curte e está alternando aí as watch faces do relógio essa daqui é uma boa opção. Olha só que bacana. Muitos temas muitas categorias aqui você consegue personalizar a tela inicial com uma imagem e uma foto da galeria dá para você personalizar tanto com o reloginho digital quanto com o reloginho analógico. Depois aqui você consegue favoritar contatos esse daqui é um notificador remoto que também é um outro destaque. Além dessa lista pré-definida com as principais redes sociais você tem aqui essa última guia de outro. Quando você ativa isso daqui você vai conseguir receber notificação dos outros aplicativos e outras redes sociais que você tem aqui no seu aparelho celular que é para você encontrar o seu relógio previsão do tempo acesso remoto à câmera equipamento você tem algumas informações aqui em endereço do Mac por aqui você consegue mudar o logo de inicialização é interessante que você coloque uma foto ou até mesmo aqui o logo da maçã sempre que você desligar ou ligar o relógio vai aparecer essa imagem aqui é para você poder inserir as músicas certo? vai aparecer as músicas que você já colocou na memória do relógio se você quiser colocar outras músicas é só você vir aqui em adicionar lembrando que você tem que ter músicas aqui no formato MP3 na memória do celular para poder transferir para o relógio é bem simples aqui são os QR Codes que você consegue adicionar na tela do relógio pode ser QR Code de pagamento pode ser QR Code de redes sociais aqui em outros a gente tem formato de 12 e 24 horas o sensor que acende a tela quando você levanta o pulso modo lembrete de sedentarismo lembrete para você poder tomar água aqui é para você buscar atualizações do relógio aqui é para desconectar essa primeira guia é toda a parte de histórico das suas atividades você consegue fazer aqui uma certa competição com alguns usuários que são cadastrados aqui no aplicativo também fica armazenado informações das suas atividades físicas do seu monitoramento de sono da sua frequência cardíaca aqui você tem algumas funções esportivas que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular o relógio em si não tem GPS integrado e essa última guia é toda a parte de perfil pessoal e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse lançamento que é o MT78 Ultra Music esse modelinho aqui que também já vem com essa opção de armazenamento interno para músicas deixa aqui nos comentários também com qual modelo você quer que eu faça um comparativo e se você tiver interesse em adquirir esse modelinho nessa versão original o link de compra eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também e é isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo